Meu papel bom ou mal, não sei, essa avaliação é a história que vai fazer. Eu acho que a minha contribuição no Legislativo eu já dei. Não sou candidato para a reeleição, mas acredito que... Eu tenho cinco minutos de margar o que você vai precisar do tempo? Eu acho que a Câmara de Vereadores, nesses dois anos, pode adotar uma postura melhor. Porque sei que a grande maioria aqui vai caminhar para a reeleição. Não é nada mais justo. Trabalha quatro anos e coloca seu nome para apreciação do povo. E o povo vai dizer se vale a pena reconduzir ou se você não os representa bem e que deve voltar para casa. Não é assim que se faz? Investi por lá de quatro anos. Trabalha quatro anos e, afinal, coloca seu nome para apreciação do povo. Então eu acho que é muito importante que doravante comportamento... Se tiver isso com experiência, não vou competir com vocês. Eu acho que comportamento perante o governo de alguns vereadores e da Câmara em seu conjunto deve e pode melhorar. A população ainda pode ver. Se a gente tiver atitudes aqui e acolá, e aí o requerimento do vereador bonita... São esses testes de provação dessa casa, a gente começa a sinalizar. Nesse momento a gente sinaliza para cinco mil funcionários da Prefeitura. Olha, a Câmara está lá, atenta e ao nosso lado. Eu acho que durante esses dois anos, se atitudes como essa, nós começássemos a adotar nós e aqueles, sobretudo, que são candidatos à reeleição e, por certo, encontrarão uma população mais amistosa, mais amigável e, sobretudo, gratificada pelo trabalho desenvolvido ao longo dos quatro anos. Eu quero agradecer os vereadores que me concederam o tempo, o vereador Magal, o vereador Lucas e dizer ao vereador Burita que tenho absoluta certeza que seu requerimento vai ser aqui votado por unanimidade, que é o mínimo que nós podemos fazer pelos servidores de nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, demais vereadores, falar depois de Alisson é uma covardia. Cinco anos, cinco mandatos, cinco mandatos. É muito experiente, mas a gente aprende, né? Eu, no início, quero saudar a todos, a imprensa, as pessoas aqui, em nome de Pedro, que está ali, está nos prestigiando hoje, aqui, obrigado, Pedro, pela sua presença. Sobre o requerimento do servidor público, eu estava olhando a discussão e o prefeito não gosta mesmo do servidor público, não é agora, né? Eu tenho quase 30 anos de prefeitura, então conheço bem o prefeito de Alisson Ibeiro. Quando a cidade estava bem, ele não deu aumento também, não, porque a última vez que ele saiu daí, oito anos seguido, os servidores públicos estavam sendo nivelados por baixo, todos com quase um salário mínimo. Quando ele retorna agora, vereador bonita, primeiro ele elege uma classe, elegeu a guarda, estou vendo dois colegas ali, servidor público, elegeu a classe da guarda com o Marajás. Passou para a imprensa toda que o guarda, todo mundo está ganhando mais do que o ministro, o ministro. Teve guarda dizendo que estava ganhando 30, 40, 12 mil, se eu não me engano. Um, 17 mil, na verdade, um ou outro conseguiu dois, eu acho que no máximo, de mais de 200 guardas, me permita se eu estou errado, se eu desligue, acho que eram 200 e poucos, servidor da guarda. O restante, tudo ganhando ruim, mal mesmo. O exemplo aqui foi Jó, que colocou aqui, em pós-graduado, uma série de duas, ganhando 2 mil reais, uma vergonha. 1.800, não ganha 2 mil reais, estou falando, não ganha isso. Então é uma vergonha, é uma vergonha. Depois, elegeu os servidores da... os professores, né? Depois, o pessoal que passou no concurso, os agentes, colocaram... Então, um absurdo o prefeito Javi Beiru. Ele não gosta do servidor, nunca gostou, né? Dá calote o tempo todo, porque encaminhou uma lei no ano passado aqui, mudando o regime jurídico. Uma mentira. Que passou a lei, essa casa aprovou e até hoje não tem o estatuto. Dizendo que é estatutário. São 180 dias e já se passaram mais dois anos e não tem o estatuto ainda. E essa casa aprovou. Só para não pagar o FGTS e tal. Então, calote. Porque tanto faz o regime ser artista ou estatutário, nós servidores estamos tomando calote o tempo todo. Porque quando vai lá ver o que a gente tem, no meu caso mesmo, esses dias eu tentei comprar um imóvel usando o FGTS. Então, 30 anos, deve ter uma grana boa lá. Fui lá, só tinha 4 mil reais. Então, dando calote o tempo todo, esse prefeito está aí. E fica colocando uma culpa nos outros. Porque a situação está ruim e está assim. Dos meus 30 anos, mais de 20 foi prefeito ou foi Javi Beiru. Estão colocando aí o quinto mandato dele, de João Liro. Porque, na verdade, João Liro só foi o prefeito. Mas o secretário permaneceu o mesmo. E para João Liro nomear um secretário, aconteceu uma coisa ruim. Ele estava se perdendo num grande homem, que foi o José de Boana. Boana morreu. E antes de enterrar ali no cemitério do Vitória, João Liro nomeou o basto. Porque senão ele não nomeava. Porque era Javi que nomeava. Eu ia em obras, inauguração de obras, tinha mais faixas de Javi Beiru que era de João Liro. Só tinha um monte de João Liro e o resto do cotijado. Então, ele já estava guardando na cidade por um quinto mandato. Até um quinto mandato. E a cidade está nessa situação. O ano passado, nós discutimos aqui na casa, que essa questão da reforma do Código Tributário estava errada. Por quê? O prefeito pode fazer a reforma. Depois de 17 anos, é natural que o Código Tributário tenha que ter algumas reformas. É natural o processo. Não tem problema. Anda. Mas o que é que o prefeito fez? Contratou uma empresa, passou mais de oito meses para fazer esse código e colocou aqui no colo da gente, faltando 30 dias para votar. Eu mesmo não sou especialista. Eu teria que ouvir alguns especialistas. Essa casa tentou, parte dos vereadores tentamos, ouvir especialistas de diversas áreas. Não conseguimos. E aí, o Código Tributário foi aprovado e está em curso aí hoje. E agora, já chega nas minhas mãos aqui, o prefeito quer fazer reforma, velho Eduardo Alisson, do Código Tributário, que foi votado em dezembro. Prova mais uma vez que eles estavam errados. A gente precisa discutir mais. Está querendo mudar a taxa de lixo, que algumas reformas do Código Tributário estavam provando mais uma vez que a gente estava certo. E agora o prefeito disse que não tem condições de dar reposição, porque os servidores municipais não estavam pedindo aumento. Está pedindo reposição. Reposição. Ele não vai dar, mas vai criar uma nova secretaria. Está aqui. O prefeito vai criar uma nova secretaria. Está criando uma nova. Vai mudar a estrutura, vai fazer reforma na estrutura do governo. E vem aí uma nova secretaria. Por que isso? Porque ele copiou. Foi dito isso na campanha, que ele copiou e a prova está aí. Vai fazer, depois de dois anos, vai fazer uma reforma, criando uma nova secretaria. Então, esse prefeito está perdido. Ele não sabe o que fazer. Inclusive, eu digo aqui para os companheiros, o Roland, Cosme, Alisson, que querem colocar os nomes aí para ser prefeito, vão discutir o plano de governo de vocês com a sociedade, do turismo, da agricultura, do comércio, para quando chegar o poder, chegar, não ficar perdido, já chegar sabendo o que vai fazer. E a gente fica triste, porque esse cidadão que está aí hoje, não é o primeiro mandato dele. Se fosse, tinha gordura, até que entenderia. Mas não. Na campanha, foi o que ele colocou de diferencial para os outros, dizendo, no dia primeiro eu começo a governar bem, porque eu sei o que fazer. Eu tenho experiência. E está aprovado. Graças a Deus, Newton não pode votar. Não vai ser concorrente, mas não tem como. As contas são reprovadas, uma série de coisas. Mas se fizer a sua pesquisa hoje, o povo preferia mais Newton Lima de que Jardes. E se eles pegam essa Newton. Então, é triste a nossa situação. E não falo isso, assim, se gloriando ou não. Eu gostaria de estar aqui falando, bem do atual prefeito. Não votei nele, mas a gente não quer o pior para a nossa cidade. Nós temos nossos filhos, a família aqui, e a gente quer o bem da cidade. Uma situação até terrível, diria. A gente anda nos lugares, as pessoas questionando a gente, e a gente fica com vergonha até. Porque a situação é caótica. É caótica. Já vem aí a taxa de lixo, porque foi alta demais. Quero baixar. E outra coisa que a gente quer discutir aqui, senhores vereadores, quero falar até com o Nerval, que tem empresa, que eu não sei se você... Aconteceu a questão do alvará de funcionamento. Um aumento absurdo. Um absurdo. Eu falei ontem aqui, vou repetir. Uma loja que pagou por seis meses 241 reais, esse ano, por os mesmos seis meses, está pagando 1.251. É um absurdo esse aumento. É ruim. Por isso que estão fechando tantas lojas, como você falou aqui, vereador Alisson, que na principal via de comércio do nosso município, que é a Vini Tabuna, está se fechando vários galpões do centro, porque as pessoas não aguentam pagar tantos impostos, nós estamos em crise, o prefeito veio de ajudar, aumenta. Isso não incentiva o nosso comércio. Enfim, sem dialogar. Por isso que eu falo, fazendo as coisas, nas coxas, como diz o outro, acontece essa coisa. Já está querendo fazer reforma, uma coisa que contratou uma empresa, passou em seis meses, oito anos, os oito meses, não debateu com a sociedade, criou um código tributário, do jeito que ele gostaria, que ele queria, e não foi como um acordo com todos, que a gente poderia estar votando, até por unanimidade, desde que pudesse estar sendo discutido. Então, eu quero encerrar, encerrar as minhas palavras de hoje, dizer, repugnando aqui, essa atitude do prefeito, não fazer reposição, não sentar com a categoria. Esse prefeito é o único que a sociedade não tem acesso. Os servidores, a população, a turma do interior, o outro prefeito pode até ser ruim, mas as pessoas tinham acesso, falavam com o prefeito, com esse não se fala. É difícil, prefeito. Quero fazer um requerimento oral, e gostaria que o líder do governo pudesse me ouvir um pouco. Tem aqui um representante de uma entidade, que faz filantropia, e elas têm quase 50 entidades. E elas são de utilidade pública. Até o ano passado, o presidente fascista, essas entidades não pagavam ao parar de funcionamento de todas as taxas municipais, por questão de utilidade pública. Com o novo código, todas elas estão pagando. Estão pagando. E eu gosto de fazer um requerimento oral para, na próxima terça-feira, que viesse aqui a essa casa, pelo tempo de 30 minutos, para que eles pudessem fazer uso da palavra aqui para os vereadores. E gostaria que o líder do governo também trouxesse o Fernando, que é o representante da prefeitura, para dialogar com tudo. O que a gente quer é resolver esse problema, ver se mudou isso no código tributário, até porque a casa hoje também não tem um código tributário ainda. Eu vou fazer o requerimento daqui ao presidente, uma parte ao vereador do Código Maranhão. Vereador Guri, vereador DER, demais vereadores, observe bem, o prefeito disse que não pode fazer reposição salarial, está certo. O prefeito disse que está com excesso de na folha, está certo. Só que alguém disse aqui e eu prestei atenção. O prefeito quer fazer uma nova seleção, nada contra. Muita gente empresando trabalhar, na hora que fala de uma seleção, a primeira coisa que faz é correr atrás de um vereador, de um secretário, de um amigo, isso aí é normal. Isso sempre aconteceu no processo democrático, mas tem uma coisa que muitos vereadores não têm conhecimento. Janot, esse que está mandando o prender o Bucati Piloto aí, o procurador-geral, já deu o parecer para anular tudo o que Javes fez aqui. Está lá travado, todo mundo sabe o porquê, mas vai estourar. Essa, esse, essas seleções que Javes fez aí, vão ser anular e vai ter que devolver dinheiro. Ele vai ter que devolver dinheiro. O parecer já deu, procurador-geral da República, estou falando aqui, e pedindo, já deu o parecer para anular todos esses contratos, porque reputam como ilegais. Reputam, viu, o vereador Grito, como contratos ilegais. Se o município, e aí, foi o que alguns dos vereadores falaram aqui, se o município tem dinheiro para contratar através de uma seleção, pode também, sim, se fazer concurso. É o óbvio e o doante. Então, pode ser do procurador-geral nesse sentido. Quando se julgar o mérito da nulidade desses contratos através de seleção, Chávez vai responder a outro processo por improbidade administrativa, mais um. Já tem um, não põe ele, mas desculpa, foi essa expressão. Vai ter mais um, mais um processo de improbidade administrativa. Eu trouxe apenas essa colaboração para vocês saber se não faz concurso porque não pode aumentar a folha, mas pode se contratar para se criar carros eleitorais de luxo. Pagam com dinheiro do povo. Rapaz, cada uma que a gente vê. Para concluir. Terminando, quero parabenizar o governo municipal pela belíssima escola do Banco da Vitória que ele pintou e trocou algumas telhas e já inaugurou como nova. Parabéns. Conceda a palavra ao vereador Janos Costa. Meu presidente, boa tarde. Suas novas colegas, imprensa, comunidade presente. Seu presidente, eu só para completar uma coisa, eu busquei quando eu vim publicando a seleção, busquei informação por que essa seleção agora e me informaram na secretaria o seguinte, os professores foram contratados no ano passado, venciam agora no final do ano, no contrato e, portanto, terá que contratar mais professores. Até os mesmos pode ser. Então, essa seleção para poder atender os alunos da rede municipal de ensino. Foi o que me informaram na secretaria de educação quando procurei. Se não pode, justamente pensando nisso, se não pode fazer concurso e se não pode dar aumento de servidor, por que mais uma seleção? Aí me justificaram essa situação. Os que trabalharam, os professores, que não teriam conquistado o suficiente para atender a demanda e vencer o contrato, vamos ter que fazer uma nova seleção enquanto não nem seja os mesmos, mas não prezade professores. Mas, que me informou essa informação, mas era a secretaria de educação. Mas, senhor presidente, eu quero falar o seguinte, temos aqui, como popular da Gona Proc, projetos do governo para votação. Eu, como membro, presidente da Comissão de Finanças, tenho que dar o parecer. Claro, eu sou obrigado. Quanto aprovar ou não, depende do plenário. Mas, eu quero pedir o seguinte, o projeto do governo que chega aqui nessa casa, imediatamente tem que ser votado. Eu soube até que é em regime de urgência. Eu subi por nele, eu não sei, ainda não abri, porque eu ganhei impressora, não consegui imprimir ainda. Mas, eu quero pedir que se coloque também em votação os projetos nossos e eu quero falar especialmente de um projeto meu que eu dei entrada nesta casa em 2013. É o SVO, Serviço de Verificação de Óbitos. Esse projeto a Prefeitura que também colocou lá no final do ano passado, foi aprovado e já estão atendendo diversas pessoas que ainda sentem esse serviço. Serviço de Verificação de Óbito é para atender aquelas pessoas que morrem de morte natural nas suas casas ou na via pública. E os membros familiares se desesperam atrás de um hospital, no hospital, atrás de um médico para dar a causa-mortes. Buscam a gente mesmo, arrumar um amigo para indicar um médico para dizer, dar o lado, dizer qual foi a causa da morte. E com esse serviço de Verificação de Óbito, a própria Vígina Sanitária, através dos médicos que já são contratados pelo município, poderá fazer esse serviço, dando mais uma dignidade e uma tranquilidade, se pode dizer assim, para quem perdeu um ente querido, para aquelas pessoas familiares que buscam o atestado de óbito e precisam da causa-morte primeiro atestado pelo médico. E esse projeto está nessa casa, o governo talvez não queira que seja aprovado, porque ele acha que vai gerar débito e vai gerar despesas para o município. Não gera despesas porque quem mais Deus se quiser a Vígina Sanitária que já tem fêmeos, a Vígina Sanitária já tem médicos contratados pelo município, então não vai gerar nenhuma despesa para o município. Então eu quero solicitar que esse projeto seja colocado também com agência nessa casa para votação. Eu espero que os colegas aprovem e se o governo por uma casa vetar, essa casa acredito que vai se derrubar, como já derrubou alguma vez o veto do governo. Que se o projeto é para beneficiar a comunidade e a população de Leos, nós temos que votar quando for preciso com os governos e se ele vem com alguma coisa para prejudicar. Como, por exemplo, vetar meus projetos que vão beneficiar a comunidade, nós temos que derrubar o veto dele. E eu quero que, por favor, presidente, coloque de volta, coloque já em pausa esse projeto da SVO para que seja logo apreciado pelas comissões e vim para o plenário essa casa para a votação, que é uma necessidade que o município tem. Itabuna, em 21 dias de funcionamento, atendeu 15 famílias. Então, são 15 pessoas que tiveram tranquilidade para enterrar mais rápido que os seus exqueros. Mas eu quero falar também do requerimento do governador Gurita. Governador Gurita, eu te falei hoje pela manhã que voto a voto a favor do seu requerimento. Que os servidores também não podem ficar esse tempo todo sem ter os seus reajustes, as pílulas que ele tem. Falei pela manhã e confirma agora. confirma o seu requerimento e votaria a favor. E parabéns pela iniciativa. Porque nós temos que trabalhar assim para o povo e para a população de lãs. O servidor público é importante porque sem eles nada aqui funciona. Nada funciona. Precisamos de mais. Eu sinto muito que a justiça determinou, eu não vou justificar, a justiça determinou cancelamento da seleção da saúde. Porque nós temos médicos contratados trabalhando lá no Saloprimo por essa contração da seleção. e infelizmente quando for revogar, quando o governo vai ser obrigada a cumprir a ter uma justiça, nós vamos ficar sem esse atendimento. Nós temos enfermeira contratada. Eu não indiquei ninguém, não tem. O médico não é o senhor que ele é doutor Carlos, o outro é doutor Leonardo. Eu concedo a parte ao vereador Jó. Vereador James, obrigado pela parte. Obrigado pela parte, vereador. Vereador James, obrigado pela parte. Eu queria chamar a atenção dos vereadores que isso não pode acontecer aqui, que tem acontecido em vários municípios do Brasil, vários, com essa lei da responsabilidade fiscal, que eu sou contra, a lei neoliberal, que fica, que impede de contratar servidores públicos para sobrar dinheiro, para fazer aí, durante o Brasil, essa uma observação do dinheiro público, aí impede de contratação do servidor para prestar o serviço público, mas pode sobrar para fazer outras coisas. Então, essa lei de responsabilidade fiscal é a lei neoliberal e de propósito neoliberal para impedir o avanço do serviço público, principalmente para quem precisa de mais. Vereador James, por favor, vereador James. Eu quero atenção com a excelência. E aí, com o rompimento do contrato na saúde, eu não vou questionar a justiça, se a justiça rompeu, eu não tenho questionamento, a judicial se questiona, sabe o que vai acontecer, vai se instalar, não estou dizendo aqui, mas as cooperativas de serviço, os funcionários públicos, sem concurso, sem seleção, vão ocupar os espaços de trabalho através de cooperativas, que vai precarizar o serviço público, vai precarizar o trabalhador. E isso não precisa passar pela Câmara de Vereadores, porque é um procedimento administrativo, é isso que está em volta aqui. Vereador, eu agradeço a sua intervenção, e realmente, outra preocupação, cooperativa, até onde eu conheço, os donos são os próprios funcionários, e o núcleo é dividido entre os funcionários, o que entra no prédio é dividido, aí eu fico pensando, como é que vai se contratar médico, enfermeiro, e os servidores em geral dos postos de saúde, vai dividir de participais, o médico vai aceitar isso, mas, infelizmente, é o que vai acontecer, como o senhor e o senhor você já falou, e eu fico triste com isso, porque hoje o saúde está funcionando e sempre funcionou com funcionários contratados, e nós vamos negar a excelência do atendimento do saúde, tem poucas ambulâncias, tem, nós precisamos, mas precisamos, mas funciona, os postos de saúde estão funcionando precariamente, é precariamente menos que estão funcionando, mas ainda funcionam alguns por conta dessa contratação, que infelizmente, se não vir novas cooperativas, vai ter que parar de funcionar, e as coisas do município tem que melhorar, senhor presidente, atendimento médico, postos de saúde, eu falo, senhora do Duplo, e o Crais, às vezes, ficam enganando o povo, dizendo que está funcionando, diversos locais do Crais, eu posso falar que o senhor do Duplo e o presidente não vai negar, é o presidente desta casa, que paga a conta de internet do Crais e o senhor não vai funcionar, senão ninguém fazia cadastramento de Bolsa Família lá, isso é verdade, eu pedi para instalar a internet no posto de saúde e o apareceu do internet falou, é, você vai ficar por de saúde, às vezes, não cai, a gente paga a internet, tem que melhorar isso, o vereador, como a Anas falou, tem que fazer requerimentos, indicações e fiscalizar o governo, mas em bairro pequeno, depende de nós para certas coisas funcionar, depende do nosso recurso, nosso salário daqui, é que faz muitas coisas funcionar lá no bairro, senão não funciona, não sei a região central da cidade, menos bairro, então tem que melhorar muito, sim, tem que o governo atender a população naquilo que é necessário e naquilo que o recurso federal chega para esse atendimento. Obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao vereador Roque do Sesc. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero imprensa, comunidade aqui presente, parceiro da comunidade, quero parabenizar o vereador Gurita pela iniciativa de trazer em pauta este requerimento polêmico que ele sabe que é, muito polêmico, o vereador Gurita tem conhecimento de tudo, sabe de tudo, sabe que essa situação aqui para a gente é difícil para os colegas, por quê? Porque tem conhecimento de toda a situação, tem conhecimento não só daqui do nosso município, mas de todo o estado e do nosso país. O que se passa, a situação que está atravessando hoje. Existe uma lei de responsabilidade fiscal, não preciso falar que ele tem mais conhecimento do que eu por ser educador. Tem mais conhecimento do que eu. Mas, política, isso aqui é uma casa de política, vereador, e você está em parabéns por trazer esse tema para aqui, por trazer esse benesse para sua pessoa, colocando em xeque os demais colegas, entendeu? A apreciação de algumas pessoas que não têm conhecimento da situação e da verdade, porque todos sabem, pelo menos eu sei que este requerimento vai desgastar os colegas que votarem contra porque sabem, sabem, entendeu? Que hoje o governo não tem condição nenhuma de dar um reajuste que é de direito do funcionário público estadual ou municipal e na estadual e na federal porque eu também sou funcionário e também a gente está sem reajuste é nosso direito reposição salarial isso chama-se perda salarial e que nós temos conhecimento disso agora eu não posso ser entendeu? Assim despercebido como uma pessoa sem noção da realidade dos fatos do que a coisa realmente está acontecendo da situação que o município está atravessando hoje a justiça decidiu que a partir de abril todos os contratados tem que ser reincidido o contrato qual é a situação do município? a saúde precisa continuar já está do jeito que está e você já pensou vereador gurita se fechar todos os postos como é que vai ficar seus familiares aqueles que votaram em você na sua pessoa na minha então precisa dar continuidade a isso aí vem vamos supor que esse requerimento que vai ser aprovado hoje aqui que eu estou vendo aí vai ser aprovado hoje aqui está levando e o governo decida dar este reajuste salarial né dar esse reajuste salarial e por outro lado diga assim não eu dou o reajuste salarial agora eu vou demitir 800 pais de família e o culpado vai ser aqueles que votaram a favor do da perda salarial que a gente tem conhecimento que isso é um direito que já foi discutido em reunião e tem vereadores aqui da base que sabem que o governo falou que este ano assim que as coisas melhorar eu quero que vereadores que estejam aqui presentes me desmitam se eu estiver falando uma mentira se isso for em verdade ele falou em reunião que precisa repor as perdas salariais do funcionário porque é uma obrigação dele e um direito do funcionário agora eu não vou ser responsável no momento vendo a dificuldade do município a arrecadação que vocês nós esperávamos não foi a câmara está ali o repasse do teu décimo instituto foi a negação e nós sabemos então como é que eu digo que o governo tem condições vereador eu quero que você me responda como é que eu vou dizer que o governo tem condição hoje de repor a perda salarial que é o direito do trabalhador e você como um funcionário público municipal sabe que é um direito seu também como é um direito meu como funcionário e não estou tendo a reposição eu também quero mas o momento não é plausível então eu quero aqui gente e eu sei que a mídia vai dizer vai colocar lá votaram contra ao servidor público hipocrisia pura 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 porque está sabendo que este requerimento aí é um requerimento só de palanque não é uma coisa verdadeira é uma coisa mascarada não é a realidade que o município atravessa não é a realidade não só o município o nosso município mas todos os municípios que passam eu queria que o vereador dissesse assim tá bom ele dando essa reposição salarial e que demita os 800 pais de família e que eu vou estar lá dizendo olha eu coloquei que aparecia que aconteça porque o município tem condição de dar essa reposição salarial e manter vocês com a lei de responsabilidade fiscal lá na cucunha e que o senhor como educador sabe disso a matemática é exata a matemática é exata eu tive em salvador com o vereador Raimundo do Brasil sentamos pra tomar um cafezinho com um cidadão do que eu não vou citar o nome não precisa e que ele falou rapaz como é que eu o prefeito tá tá se saindo lá senta aqui um pouquinho conosco sentamos tomando um café ele pegou a caneta tá fudido o prefeito esse prefeito tá ferrado aí agora eu me deparo aqui no retorno na minha viagem na plena quarta-feira um foguete vem de lá o salvador da pátria né salvador da pátria trazendo de presente para os colegas os colegas que tem conhecimento que o momento não é oportuno não sou contra o funcionário público sou a favor até porque sou funcionário público e que escuto isso lá com meus colegas que trabalham comigo na área de saúde que são funcionários municipais e chego pra eles conto a verdade não fique escondendo não não fico falando jogando pra pra plateia não fala a verdade hoje o município não tem condição de dar o medo pra vocês que não tem mesmo eu tô lá eu tô vendo e a matemática é exata agora gente pelo amor de Deus vamos fazer uma política interior de cabeça erguida uma política verdadeira para com esse negócio de politicagem você é tão chato tão nojento eu já falei e repito eu não gosto de politicagem vivi a minha vida criei meu filho meus filhos fazem faculdade já se formaram no meu salário de funcionário público então se amanhã eu estiver fora da política minha vida continua minha vida continua agora eu não vou ser irresponsável em fazer aquilo trazer pros outros aquilo que não é verdadeiro então eu sou contra e voto contra isso porque politicagem eu tô fora concedo a palavra ao vereador Alzinário Romonti assalentíssimo vereador Roque nossa excelência perdeu a grande oportunidade de ficar calado excelência excelência se transformou em inimigo número um servidor público nessa cidade número um vossa excelência poderia muito bem vossa excelência poderia muito bem dizer tudo o que pensa o que acha a respeito do servidor público dos seus direitos da sua aposição de outra forma mas vossa excelência na forma que falou vossa excelência realmente é de minha parte não sempre acabei com vossa excelência com respeito que é a minha prática no meu dia a dia mas o servidor público da hora em diante eu não sei como será o tratamento com vossa excelência mas vou vou além eu vou além além de tantas explicações que eu dei aqui hoje que é possível é possível a reposição das feiras salariadas do servidor eu faço aqui presidente um requerimento para terça-feira estar aqui presente o sindicato dos professores o sindicato do SISEP para que ele diga ao variado Roque e a esta casa tá certo é as condições que o governo tem claramente de dar reposição salarial e só não vê quem não quer eu não queria nem entrar nesse mérito eu queria apenas chamar a atenção do governo da importância de fazer isso agora diante da situação que está passando com a pena salarial do servidor mais de dois anos sem essa reposição 30% da afasada a convida mas eu faço esse requerimento aqui agora para que ele colocasse a votação na terça-feira aqui nessa casa tá certo a representação do SISEP da PPI enfim eu vou pintar falar essa casa aqui sobre essa questão e vereador Roque quando não se pode dar reposição salarial não se pode vereador Roque fazer uma seleção pública depois mais outra depois é reforma administrativa que você sabe como vai ser e tantas outras coisas que eu poderia falar aqui mas prefiro me atender neste momento agora digo a Vossa Excelência Vossa Excelência realmente falou que eu sou um educador e sou há mais de 30 anos graças a Deus e não sou irresponsável não sou irresponsável sempre tive responsabilidade na tudo aquilo que eu faço na minha vida e Deus retece que Vossa Excelência também não é Vossa Excelência também não é agora tenho compromisso compromisso em estando aqui nessa casa garantir o direito daqueles que estão lá fora o direito daqueles que estão lá fora tá certo pedindo socorro a nós esse é compromisso não é irresponsabilidade